A primeira pedra Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério Moisés na lei nos mandou a pedra já tais mulheres E tu o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo Os acusadores, os acusadores Minhas falhas eles vão apontar E a trave no olho deles continua lá Um cego não guia o outro cego Assim é o evangelho Cisco no olho que incomoda muita gente Deixa furioso e os fiel vira serpente Esquecem que também são seres humanos Aqui neguei passar o pano Mas Jesus inclinando-se começou a escrever no chão com o dedo Como os fariseus insistiram em perguntar Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado Que atire a primeira pedra Jesus nos mostra a importância da compaixão e do perdão Quando outros são surpreendidos em pecado Nós somos rápidos para julgar Fazer isso é agir como se nunca tivéssemos pecados Só Deus pode me julgar Atire a primeira pedra A primeira pedra Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.